A Delegacia de Roubos e Fortos de Veículos e Cargas de Alagoas deflagrou hoje uma operação para coibir a adulteração de veículos na capital. Duas pessoas foram presas até o momento e uma terceira está sendo procurada pelo envolvimento. O repórter William Stavallis tem mais informações agora no Cidade. A operação do Blê deflagrada pela Polícia Civil prendeu mais duas pessoas envolvidas com a venda de carros roubados. A ação é o desdobramento de um flagrante que aconteceu em agosto deste ano. A delegada Maria Angelita explica como ocorreram essas prisões. É uma investigação que já vem acontecendo desde o meio de agosto. É um desdobramento de um flagrante que a gente começou a investigar aqui. E nós chegamos a mais esses dois elementos que integram esse grupo, sendo especialistas na receptação e adulteração de veículos. Doutora, pessoas inocentes podem ter adquirido esses veículos? É possível que algumas pessoas tenham adquirido de boa fé alguns veículos que tenham sido repassados por esse grupo, porque a adulteração que eles fazem, que eles faziam, era muito verossímil a um automóvel legal. Então é preciso ter muito cuidado na hora de adquirir um automóvel para verificar todos os sinais identificadores para que a gente não caia num golpe desse tipo. É por isso que o nome da operação é Dublê? Exatamente, a operação Dublê, porque os carros que eram produzidos, entre aspas, por esse grupo, eram carros realmente verdadeiros Dublês dos carros originais, porque a adulteração era uma adulteração bem feita, que é difícil de ser identificada por pessoas que não são especializadas nessa área. A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de outras pessoas participarem desse mesmo grupo? Na verdade, existe ainda um elemento que encontra-se foragido nesse momento, a gente continua em buscas, e certamente ainda há outras pessoas que integram essa rede, na verdade, essa rede criminosa, porque a prática do comércio desses veículos terminava sendo um mercado ilegal com muitas facilidades, e envolvia muitas pessoas que iriam tirar essas vantagens. O motivo de a gente ter, inclusive, representado, pedindo esses mandatos de prisão, exatamente porque havia muitas discrepâncias entre esses depoimentos, não havia um encontro de informações. Eles estavam caindo em contradições, inventando algumas desculpas, algumas histórias que não justificavam os seus atos. Pelo site do Detran, doutora, os carros constavam como legalizados? Sim, a questão é que eles pegavam exatamente placas de veículos legais e colocavam nesses veículos que eram os veículos ilegais, os veículos roubados. Então, quando a gente puxa no site do Detran aquela placa, o veículo vai dar que ele está ok. Mas, na verdade, por quê? É porque aquele veículo é um dublê do veículo que é correto. Infelizmente, é uma prática muito comum ainda. Nós estamos fazendo todos os esforços para evitar que isso se prolifere mais ainda aqui no Estado. Esse terceiro que conseguiu fugir, qual seria o papel dele? Na verdade, é um elemento chave, inclusive aquela pessoa que consegue os veículos para que eles sejam adulterados, aquela pessoa que faz o gerenciamento dos automóveis. E é uma pessoa que também já tem passagem, inclusive já foi atuada em flagrante aqui na delegacia, exatamente pelos mesmos crimes. Do Cleto Marques, William Chavares.